O M.P.L.A. Anuncia a saída do cargo. Ruanda relata novos ataques de soldados congoleses. Assunto vai estar na mesa da Cimeira da União Africana. Notícias no seu recetório. Cidade Vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu Micolina, que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba, encontrou na cidade do Ambro as condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila numa cidade acessível. E de fácil mobilidade. Na Escola do Ambro, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Sol Neicente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo. Venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Sol Neicente. Inovação e liderança. Para muito boa tarde, o general e general Francisco Higino Lopes Carneiro anunciou em círculos restritos da família a pretensão de se apresentar no próximo Congresso Ordinário do MPLA como candidato à liderança do partido e, consequentemente, se tornar no cabeça de lista as eleições gerais de 2027, adianta o Clube Capa. Atualmente, com mais tempo e dado à escrita, tem aproveitado os seus livros para ir posicionar para uma eventual candidatura à presidência da República. Mas, para isso e a menos que a Constituição seja alterada, precisa do partido o MPLA. No entanto, dir-se-ia que Higino Carneiro, agora com 68 anos de idade, entrou em pré-campanha eleitoral e tem feito a sua autopromoção como um soldado da pátria que lutou pela integridade do território e que depois teve um papel central na conquista da paz. De acordo com o que apurou o Clube Capa, a iniciativa de vir a concorrer às próximas eleições é justificada por uma profecia do pai Luís Lopes Carneiro que, depois de uma visita a Angola de um antigo presidente português, à época, o Francisco Carneiro, o Craveiro Lopes, terá dito que filho seria também general e presidente. O pai deu-lhe o nome deste general, que foi presidente de Portugal entre 1951 e 1956. Francisco Higino Carneiro nasceu em 1954. Na página 13 do seu livro de memórias, o general Higino Carneiro faz menção desta profecia do pai que procura agora realizar. E a primeira parte já está, é general. Falta-lhe ser presidente da república. Para o analista José Gama, a ideia é bem-vinda e vai demonstrar pluralidade democrática no seio do MPLA. À luz da Constituição Angolana, qualquer cidadão tem o direito de concorrer às presidenciais desde que reúna os requisitos solicitados por lei. E para concorrer, no caso de Angola, é necessário que a pessoa esteja à frente de um partido, seja a cabeça de lista. E no caso do MPLA, o primeiro requisito é concorrer à liderança ou disputar a presidência desta organização. E Higino Carneiro é um general, é um militante de longa data e entendemos que, provavelmente, os militantes do seu partido poderão identificar qualidades no mesmo e alguns predicados que possam ser favoráveis ao mesmo para concorrer, eventualmente, às eleições no próximo Congresso. Higino Carneiro tem memórias lançadas e, se nós olharmos para este livro, na página 13 concretamente, ele dá sinais de que já era desejo ou uma profecia do seu pai que ele fosse general e fosse também presidente. Recentemente ele deu uma entrevista à Rádio LAC e voltou a tocar num assunto dizendo que já é general há muito tempo e, faltando-lhe agora, presidente, embora tenha dito que também já é presidente da sua família. Portanto, o MPLA vai ter congresso em 2026 e se Higino Carneiro não desistir e for mesmo encorajado a seguir em frente e sem receios, ele poderá, de facto, promover uma abertura democrática no MPLA com múltiplas candidaturas para a disputa do cadeirão máximo e isso vai privilegiar também o próprio país porque o MPLA democrático ajuda também a Angola a seguir em frente neste processo também de democratização do país, democratização das instituições. Portanto, a candidatura de Higino Carneiro é positiva e é bem-vinda e deve ser acolhida por todos no quadro do processo democrático do país. Higino Carneiro terá confidenciado em círculo familiar e agora em livro a pretensão de candidatar-se à liderança do MPLA e, posteriormente, à candidatura para a presidência da República nas eleições de 2027. Recorde-se que o presidente da República, João Lourenço, já não poderá concorrer à presidência da República por limite de mandatos, mas nada está garantido sobre a liderança do partido, sendo que a cabeça de lista do partido é o candidato presidencial. É complicado imaginar no MPLA que o líder do partido e o presidente da República não sejam o mesmo. Aliás, isso aconteceu num curto de tempo de bicefalia entre José Eduardo de Santos e João Lourenço e não funcionou rapidamente. O ex-presidente foi afastado, mas não se sabe. E há a possibilidade de mais uma revisão da Constituição da República de Angola como possibilidade, sendo que a UNITA tem vindo a pedir a eleição direta do presidente da República. Há fortes rumores de que a juíza presidente do Tribunal de Contas, a venerada juíza conselheira Iselgina Gamboa, está de saída depois de ter sido chamada ao Palácio da Cidade Alta e do presidente da República lhe ter retirado a confiança. A juíza presidente do Tribunal de Contas, órgão supremo de fiscalização das contas públicas, está em vindo a ser posta em causa há vários meses por alegadamente fazer uso indivíduo das finanças públicas à ordem do Tribunal com comportamentos, se não completamente ilegais, pelo menos muito pouco éticos, comportamentos que nunca foram desmentidos antes. Pelo contrário, foram-se conhecendo mais detalhes dos desmandos abusivos da venerada juíza do presidente do Tribunal de Contas o verão de 2022, em pleno período eleitoral. Ficamos a saber que tinha sido congelada uma conta a um filho da juíza por ter sido constituída com dinheiro do Tribunal de Contas e que o Tribunal funcionava como meialheiro pessoal de Isalgina Gamboa, utilizando-a em gestos extensivos, como, por exemplo, a compra de mobílias no valor de 4 milhões de dólares para a casa que lhe foi disponibilizada pelo Estado. Na altura, o Tribunal de Contas referiu que as suas despesas são baseadas nos direitos e regalias dos magistrados previstas na lei. Ainda assim, ficou claro o uso abusivo do conceito de regalias. E Isalgina Gamboa passou a ser, digamos a ser, uma juíza presidente do Tribunal de Contas, absolutamente ferida na sua credibilidade, dignidade e também sentido de serviço público. O assunto terá sido tema de conversa com o Presidente da República numa altura em que se fala do envolvimento dos filhos da juíza em cobranças de comissões a alguns ministérios em processos em curso no Tribunal de Contas e, sobre isso, a juíza presidente também já foi confrontada pela Procuradoria-Geral da República. O exército de Ruanda disse que as suas tropas tiveram uma troca de tiros com soldados da República Democrática do Congo ao início da quarta-feira, dia 15 de fevereiro, o que representa um novo pico de tensão entre os dois países vizinhos que se acusam mutuamente de apoiar grupos rebeldes armados do outro lado da fronteira. O Ruanda, em comunicado, disse que entre 12 e 14 soldados congoleses entraram em terra de ninguém, perto do distrito ocidental de Ruzizi, e abriram fogo contra um posto fronteiriço do país, o que consideram um ato de provocação. O governo da República Democrática do Congo disse que houve confrontos entre militantes e um grupo de bandidos perto da fronteira em Bukavo, mas negou entrar na zona neutra. A República Democrática do Congo acusa a meses do Ruanda de apoiar o grupo rebelde armado M23, que luta no leste do país. O conflito no leste do Congo dura décadas, com mais de 100 grupos armados lutando pelo controle de valiosos recursos minerais, enquanto outros tentam proteger as suas comunidades. E esta situação tem vindo a desencadear um êxodo de refugiados. Angola tem acolhido muitos deles, mas que permanecem no país em situações muito precárias. E estes novos relatos chegam numa altura em que vai decorrer a cimeira da União Africana. O presidente da República de Angola, João Lourenço, que vai participar do evento, já deixou Luanda hoje de manhã, rumo à cidade de Addis Abeba, capital de Etiópia, a fim de participar nos trabalhos da 36ª sessão de Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União Africana. A reunião de alto nível vai acontecer sábado e domingo, dias 18 e 19 de fevereiro, a acelerar a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africano. É o tema da cimeira. Além da participação no evento do fim de semana, o chefe de Estado angolano vai também cumprir uma agenda diplomática paralela que vai incluir reuniões sobre a paz em África e encontros com altas personalidades. É o fim desta edição do Serviço de Informação referente a 16 de fevereiro do ano 2023. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. E aí